Salve, salve galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje temos aqui PES Card Collection Se você já conhecia esse jogo, comenta aí, eu não conhecia, eu tava aqui gravando o PES Mobile pro canal principal E aí mexendo no menu do jogo, a própria Konami recomendou eu baixar esse jogo aqui Eu não fazia ideia da existência dele, eu resolvi baixar e gravar esse vídeo com vocês pra ver qual é do jogo Vamos começar agora Ok, primeira coisa aqui, eu tenho que escolher o nome do meu time, Yoshi FC com certeza E agora a gente pode escolher o uniforme do time, olha que da hora mano, tem para esses pés né mano, Mobile, é diferente Sei lá mano, nem sei qual cor escolher aqui Cor principal, branco E a cor vermelho talvez Deixa eu ver aqui, tem vários modelos de uniforme Parece que tem a croácia até esse aqui, temos esse aqui também Deixa eu botar aqui, tem pretão mano Tá aqui preto Tá da horinha hein, vai ser esse mesmo preto, foi o que eu achei mais legal Deixa eu ver a... Tem a parte da meia aqui, mas deixa eu botar o uniforme principal Vou mudar pra meia É, curti O segundo uniforme vai ser o uniforme de cor diferente A cor principal pra começar vai ser... E a cor secundária vai ser... É isso aqui, vai ser bem escroto, não, vai estar muito, tá ligado Não é pra exagerar, não vai ser assim mesmo, bem diferentão mesmo E a meia, deixa eu ver aqui branquinha, é isso mesmo, uniforme 1, ok, padrão, uniforme 2, uma coisa bem estranha Temos emblemas, temos vários pra escolher, na verdade nem tanto assim Vou escolher esse aqui mano Futebol... O Epor já usa Não conheço, bem que esse aqui também tá doido né Enfim É, vou escolher esse de baixo E o XFC pronto pra avalar no PESCAR Bom, tá baixando alguma coisa A gente consegue ver mais ou menos como funciona agora, acredito eu Provavelmente É um jogo baseado em pack opening O Konami não é transa nem nada E fez um jogo baseado em pack opening Ou seja As pessoas abrem pacotinhos Melhorem seus times E aí O jogo mano Acredito que seja meio que RPG Você não joga O jogo se baseia Conforme você monta seu time com as cartinhas Então se você tem cartinhas melhores Seu time vai melhor Acredito que deve ter cartinha especial do Cristiano Ronaldo Neste e assim por diante É, não esperava que demora tanto Então vamos lá mano Ele vai mostrar agora o nosso time Temos aqui a primeira cartinha do Inglês Não conheço Completa sua primeira missão Bom, temos três missões aqui Primeiro é completar o tutorial Já completei, já posso ganhar alguma coisa aqui mano Uma prime ball Agora Jogue uma partida Vamos lá né mano Eu nem vi meu time nem nada Uma glória Você vai ganhar prêmios Cartas E bibi bibi bababá Um monte de coisa Mas antes de ir Eu quero ver aqui meu time mano Então tá aqui meu deck Dá pra montar vários decks Já dá pra ver ali Tem deck 1, deck 2 Enfim Estou no meu primeiro deck Tá ensinando como é que eu Fudo o jogador Tem aqui A opção do automático Ó, eu botei automático aqui mano Na ponta esquerda Quem é esse cara aqui mano Temos O Olsen No ataque temos o Deolofeu O Gerardo Deolofeu Ponta direita o Pau Dédial Bom jogador Meio campo ofensivo Temos o Fernando E também O Wirtz De volante Temos o Matite Lateral esquerdo O Ziggler Na zaga temos o Bunny E o Biraski Lateral direito O Laurine E no gol O escuro Busk Não sei se é assim Que fala o nome dele Aqui temos o Inglis Ainda na reserva Sal Pereira Iacopone Temos também aqui O Antonio Adam O Matondo E por fim O Leris Dá pra mudar A Tati aqui Enfim Muita coisa mano Pode ganhar alguma coisa aqui Uma Garfinha d'água O próximo é 10 Prime Ball Tô abrindo meu primeiro presente aqui Tem mais Prime Ball ainda Não sei pra que serve ainda nada mano Mas é a primeira vez realmente Eu abro o jogo Eu nunca vi ninguém jogando Eu nunca li nada sobre esse jogo Eu nunca vi nada mano É completamente novo pra mim Deixa eu ver a loja O que a gente tem na loja Compre Prime Ball Dá pra gente comprar Inclusive é bem caro 700 Prime Ball 100 dólares Canadense Caro Tem um passe aqui de alguma coisa Que é 5 dólares mensal Tem como Aumentar O seu deck E aqui eu vim na parte de jogadores Tem como a gente treinar os jogadores Treinar Aqui o Inglis Ele pode subir de level Até parecido com o Pass Mobile Claro que de uma forma bem diferente Mas no Pass Mobile você consegue treinar também Eu quero ver isso aqui mano Se a gente consegue girar algum jogador Ó Tem o Cristiano Ronaldo e o Messi ali que eu tô de olho Você pode jogar o draw usando Prime Ball Eu tenho Prime Ball Tem um free eu acho aqui ó Deixa eu ver aqui o que tá Na oferta Temos um Premium Que tem que usar aqui 250 Prime Balls Eu tenho quantos? Eu tenho 275 Vamos usar pra ver Eu não sei se eu posso tirar alguém bom ou não Descobrir agora Meu Deus mano Olha que da hora Ai Tô bem no meio hein Barisit Ah eu quero que eu cheira o Ronaldo Barisit mano Você tá de brincadeira comigo 72 de over Veio também aqui O tal Não dá pra ler o nome de um lado que tá horrível Também tem o Ione Temos o Cataldi Opa Da Argentina aqui O Saravia Olha que da hora mano Tem o Varmalen também Varmalen né Da Bélgica O Rice Brabo 79 Temos também Tarabat Do Benfica O Raul Albiol E por fim Quem é o mais brabo Tag Já fica 95 Caraca Nervoso hein mano Tem mais um brabo ainda O Amissaka Isso é louco mano Agora Fechou 11 jogadores 11 cartinhas novas Que a gente conseguiu Ok Eu gastei muito Esse Prime Ball Pra abrir esse pacote Vamos dizer assim Tem outro aqui De Holiday Só que Vale 250 também Eu não tenho mais 250 Nem vou voltar Tem vários eventos aqui ó Tipo Pés Mobile Vamos fazendo eventos E tem um de graça Que eu vi aqui Vamos tentar girar Esse de graça E vamos ver O que que a gente Vai conseguir Bora Começamos aqui Por esse jogador Da Polônia 20Q Legal Jogador aqui Da Parma Pandeg Ok Pedri Da hora mano Temos o Delofeu Já tenho ele E agora o cara Melhorzinho aí É o tal do Birag Opa Rapaz Rapaz Quando eu vi o uniforme Do Cristiano Da Juventus Já até parou aqui Meu coração Quem vai ser o brabo Manos 99 100 Cross Caraca Moleque Mano As cartinhas são Incríveis Imagina se a Konami Fizesse essa cartinha Física Pra gente fazer coleção Ia ser uma parada Muito da hora Ok Agora eu não tenho mais Como abrir nada Manos Eu tenho como Arrumar meu time Eu vou botar aqui Automático Vamos ver Ó Entrou o Cross Entrou o Ambi Saka Entrou também O Tagliafico Os melhores que a gente tirou aí Nesse pack opening Que a gente fez Entraram já no time titular Salvar E vamos pra partida Vou mostrar pra vocês Como funciona a partida agora Ó Tem a partida ranqueada E tem a partida aqui Que é offline Que é o Uma Glória Vou tentar isso pra ver Inclusive as cartinhas aqui São mais bonitas Que no Pass Mobile Vocês não acharam? Ó Já ganhei Prime Ball Adoro Primeira partida Contra esse time aqui Vamos lá Vamos pro jogo Ó Nosso time é muito mais forte Que o time adversário A gente tem 12.466 Eles tem 5 mil Manos Então o Yoshi FC Teoricamente é mais forte Agora se liga Ó O jogo é meio que RPG A gente só assiste O Cross Boa Cross Nervoso, mano Já fez o primeiro Tem até replayzinho Soltou Ah, bomba pra fazer Dá pra acelerar Se a gente quiser 2x0 Cross de novo Já vi que o cara é brabo Eu nem vi o gol Vamos ver Eu tava vendo aqui Que dava pra acelerar Acelerei Tame Jogada pelo meio Cross dominou Chutou forte Sem chance também É um gráfico bonito, né, mano Pra ser mobile Temos outro tipo de câmera Duas só, na verdade E essa aqui é mais legal Lembra um pouco Rumo Estrelata, até Falta pra eles Um baúzinho aqui De cima Eu não consigo abrir, não Lá em cima mostra Que o nosso time tá melhor Pelo medidor Tá vendo? Que o nosso time tá empurrando eles pra lá Lá vai Tony Cross Pulou o teu Vai, Cross Chuta, mano Caraca, ele é brabo, mano Ele é brabo demais 3x0 Cross marca mais um O brabo tem nome E é mais um Nosso time tá passando a força aqui Agora o Inglises Inglises É Inglises Não sei como fala Bateu o goleirão Deu aquela força E a gente fez mais um 4x0 só no primeiro tempo Mais um Quem foi agora? O Inglises de novo Vamos ver o replay Carrega pelo meio Driblou Tami Imagina você conseguir Neymar, Messi Cristiano Ronaldo Meu Deus Acabou o primeiro tempo Estamos muito bem Dificilmente a gente vai perder esse jogo 3x0 Cross 2x0 Iglesias Deixa eu ver aqui Se a gente apertar Aqui a gente consegue fazer a alteração Teamwork Aqui a gente vê mais ou menos Como que tá o entrosamento Do time na frente No meio na defesa Tem como fazer a substituição Também E ver o time do adversário Na verdade não sei onde faz a substituição Deixa eu ver Não sei Eu sei que a gente fez 6x0 Estamos passando o carro Quem foi? De novo ele Roberto Inglises Bateu bonito Cross Acho que o nosso time ficou forte mesmo É claro que o primeiro jogo Aqui eles vão abrir a perna Vão fazer de boas Pra gente vencer E ficar empolgado com o jogo Entrou o pedre Ah então a substituição é automática Não sou eu que faço não A gente monta o time Antes da partida Deixar tudo direitinho E depois Só ver a interação Aqui das cartinhas É legal mano O que vocês acharam? No geral Eu tô achando bem legal Eu não conhecia mesmo Esse jogo Não fazia ideia Será que a gente vai tomar? Não Deu o feio Vai entrar aqui o Birati Saiu o Raul Albiol Sai o Cross Vai mandar diretaça Não né mano Ó o Pedro Ele pode bater Foi desarmado Vai acabar Acabou Vencendo de 7x0 Passamos o carro Eles não viram a cor da bola Vamos ver se vai ter aqui O melhor da partida O Cross fez 4 gols né mano Tem aqui Experiência que eles ganharam Ó o Cross ganhou 16.400 O Roberto ficou em segundo E em terceiro ficou Tarabate E as cartinhas vão ganhando Experiência E vão subindo de nível também Todas elas vão subir Todo mundo subiu Nível 2 E como a gente foi bem na partida A gente ganhou algumas coisas também Ó Ganhamos Isso aqui eu acho que é Experiência E ganhamos um jogador Chamado Felipe Peregone Também subimos o ranking Bom demais E olhando aqui no menu das partidas Mano Temos Jogos de treino Temos Jogos de habilidades Skill match Tem um evento de Natal aqui E Final de ano Tem um evento da Itália Tem partidas amistosas Enfim Tem bastante coisa pra fazer E parece ser um jogo interessante Foi pego de surpresa Não fazia ideia E tá ali ó Cristiano Ronaldo É isso mano O que vocês acharam Nesse joguinho aí Pass Card Collection Comentem Não sei se a gente fazer mais vídeos Talvez a gente até faça Talvez Por que não Hoje à noite Temos mais um vídeo Fiquem ligados É nóis E até o próximo Tchau